Nossa preocupação é, mesmo entendendo a necessidade de melhorar a remuneração do Poder Judiciário, do Ministério Público, é de que essa melhoria não implica em nós quebrarmos alguns pilares fundamentais do setor público no Brasil. Entre eles, a existência de um teto, acima do qual nenhum servidor público pode perceber alguma remuneração, bem como a garantia do subsídio, como a forma de recebimento da remuneração, sem qualquer penduricalho, como existia anteriormente, por meio de gratificações, abônus, enfim. Então, a minha proposta era de que nós tivéssemos uma discussão que tratasse da criação de uma carreira para a magistratura, para o Ministério Público e a elevação do teto. Isso permitiria que todos pudessem ser beneficiados com a medida e, ao mesmo tempo, nós não eliminaríamos o teto e nem criaríamos privilégios que vão ser buscados por todas as outras categorias também.